O IEF, o Instituto Estadual de Florestas, o Corpo de Bombeiros e o SAAI de Governador Valadares realizaram uma queima controlada em uma área de preservação permanente na Ibituruna. É uma prevenção aos incêndios florestais. Óleo diesel com gasolina e fogo. Ao todo, 5 quilômetros de aceiros estão sendo feitos pelas chamas. A ação é do IEF, Instituto Estadual de Florestas, o Corpo de Bombeiros e o SAAI. É a primeira vez que a queima controlada é feita em uma área de preservação permanente da cidade. O que só foi possível, conforme o IEF, após mudança de lei que ocorreu em 2020. Essa queima, o objetivo dela é queimar as áreas que sofrem mais com os incêndios florestais aqui no Pico de Ibituruna. A gente está num local que é a Estrada da Embratel, que a gente tem ocorrências de incêndio de maneira recorrente. A gente já teve várias ocorrências de incêndio aqui, inclusive em 2021. A gente teve um incêndio que a gente perdeu o controle dele, queimou uma área muito grande, mais de mil hectares. E a gente está queimando uma área que sofre com os incêndios para a gente prevenir. A gente está fazendo uma queima controlada, a gente vai queimar mais local, para que não ocorra um incêndio criminoso mesmo, que não passe nenhuma pessoa aqui e coloque fogo de maneira criminosa. O trabalho é feito por 25 profissionais, entre brigadistas do Instituto e bombeiros, durante dois dias. Enquanto os pinga-fogo provocavam as chamas, os sopradores e as bombas de água controlavam. Um caminhão-pipa estava de apoio caso algo fugisse do controle. De acordo com o Cabo Alas e Gonçalves, do Corpo de Bombeiros, houve um estudo e mapeamento da área, da melhor técnica e condições para realizar a medida preventiva. Para utilizar o manejo de fogo, nós utilizamos técnicas que consistem em rebaixar a vegetação. Utilizamos a linha negra, que é uma queima na borda da estrada, de maneira a evitar que algum incêndio venha a passar para o restante do monumento natural. Então, utilizamos pinga-fogo nesse local e essa queima tem que ser aos poucos. Vamos utilizando, colocamos os nossos brigadistas, os nossos bombeiros em pontos estratégicos e vamos caminhando aos poucos com fogo, realizando essa queima, para que nada saia do controle. A queima controlada começou bem no final da trilha da Embratel. De acordo com as autoridades, há muitos registros de incêndios de grandes proporções que tiveram aqui na região da Ebituruna e começaram exatamente neste ponto, que é um local, inclusive, de difícil acesso. Esse fogo colocado aqui hoje vai impedir que haja incêndios de grandes proporções futuramente. Essa queima, a gente tem que ter todo um cuidado, né? Ela está sendo realizada pelos órgãos competentes, né? Não é para um proprietário realizar essa queima. São os órgãos competentes que estão realizando. Está tudo sendo organizado de maneira para a gente não perder o controle desse incêndio. E a gente pediu o apoio do SAI porque, caso ocorra a perca desse controle, né? A gente tem o SAI aqui, com o caminhão-pipa, para poder apagar esse fogo. Em 2019 e 2021, foram registrados incêndios gigantescos, que consumiram milhares de hectares de área preservada. Um impacto enorme para a fauna e flora, além de malefícios para os moradores prejudicados com a fumaça. A representante do IEF explica que esse é mais um dos esforços em conjunto das instituições para impedir que cenas como essas se repitam. A gente vai estar queimando a área de pasto. A gente não vai estar queimando a mata, né? Inclusive, com essa queima do pasto, a gente vai estar protegendo a mata para que não ocorra um incêndio e alguém passa aqui e queime. E esse incêndio atravessa e vai para a mata. E a queima também, ela vai quebrar, ela ajuda a quebrar a dormência de algumas sementes. E depois desse período, aí volta ali novamente a vegetação para aquele local. Em muitos casos, o fogo apaga por si só. Mas o nosso pessoal está preparado com abafadores, com bombas costais e sopradores, que é o nosso equipamento para realizar esse tipo de extinção, caso o incêndio venha perder o controle. Mas estamos equipados com esse tipo de equipamento, exatamente para evitar que corra algum risco. O que é o nosso equipamento, o que é o nosso equipamento,